Olá, agora vamos entrar na aula Accelerate, que é mesmo para suar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, como viram é uma aula de muito alto impacto, de muito cardio, muita coordenação, muita força mental também. E pronto, eu convido toda a gente para experimentar o Accelerate, para mim é das melhores aulas que nós temos aqui no Homes Plus. E a seguir vamos nos divertir um bocado e há quem diga que é para exercitar os músculos da cara, mas eu acho que é cara, corpo, mente, tudo. Por isso vamos fazer uma aula de Zumba. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, acabámos agora a nossa aula de Zumba, com a minha professora favorita de todo o sempre do Homes Plus, a Tatiana. E então, como é que correu a aula? Eu acho que correu bem, estava muita gente, mas claro que a Paula destaca-se, ela dança muito bem, é uma aula muito aplicada, portanto, acho que sim. É sempre bom ter a Paula nas aulas. Ela está sempre muito simpática, mas não, eu gosto muito e gosto muito da Tatiana como professora e acho que é uma das razões que eu também adoro a aula. E é cheio de boas energias e é bom, como eu disse, é para o corpo e para a mente e é uma ótima maneira de acabar um dia depois de trabalho. Ou mesmo à hora de almoço, se uma pessoa quer assim um shot de bem-estar, é vir até ao Zumba, não é? Acho que sim, venham a Zumbaar, no Homes Plus. Venham a Zumbaar.